Direto aqui do estúdio temos a Arara da Rigoto, é claro, a Rigoto que trabalha com aquela alfaiataria perfeita, loja direto de fábrica e todo mundo, gente, é unanimidade, todo mundo está procurando os terninhos coloridos, claro que a Rigoto não tem só terninhos mas os coloridos você encontra lá assim ó, com todas as cores do arco-íris e um exemplo é esse teu, né Carol? Isso, hoje eu optei por essa cor, esse coral, né? Que tá lindo! Que ele dá uma... Gente, eu tenho um igual, eu acho que eu vou copiar essa produção da Carol! E eu que adoro um brilhinho, né? Já aproveitei pra colocar junto. Não, tá linda, Carol! E dá pra fazer muitas outras produções com terno colorido, não é? A calça e o blazer são vendidos separadamente, mas lá tem assim um arco-íris completo, né? Exatamente, dá pra pessoa optar até pela mistura de cores, não necessariamente o terno todo, né? E daí, a gente falando em cor, quem não se rende ao azul? Esse aqui é um azul, quase um azul hortência, não é? Isso, ele vai pro lado daquele, quase um lavandinha, né? Então é uma cor bacana, porque ele é uma cor clarinha, fresca, né? Agora pro verão. E tira aquela seriedade do preto, como a gente tava conversando aqui. E também tira as cores, tiram aquela formalidade do terno, não é? E a gente pode levar ele pro dia a dia tranquilo, como? Com essa camisa, gente! Olhem essa camisa, com essa calça, com uma estampa super interessante, são estampas exclusivas da Rigoto, não é? Exato! E tu pode usar ela amarrada, essa aqui, ó, Carolzinha, segura aqui pra mim. Vai! Essa aqui, como não tem botões até embaixo, a gente pode fazer aquele truque do elástico aqui, né? Da borrachinha transparente. Isso, da borrachinha! Pra prender, pra dar um ar assim mais despojado, ou usar ela por dentro, com uma coisa mais comportada. Aquelas que preferem usar por fora também fica bonito. Mas o importante é a gente se arriscar, né, Carol? E brincar com a moda, não é? Ou usar nas combinações, né? Ferrugem, a gente não precisa nem dizer, que o ferrugem veio pra ficar e ele... Eu adoro o ferrugem com preto, o ferrugem com branco, com nude, eu acho que ele fica super elegante. Com verde também fica maravilhoso. E quebra! Quebra, né? Essa questão do processo. E olha que chique, gente! Uma roupa assim, ó, essa bermudinha aqui, mais alongada, ela é perfeita. Eu já imagino ela com uma bolsa de palha, aquelas bem bacanas pro dia. Um saltinho, um tamanquinho, ou então um tênis no final de semana. Que tu traz um visual mais natural, peças mais naturais, pra uma cor que faz parte da natureza, não é? Olha aqui, camisas linhas de linho branco que chegaram. A gente tá recebendo agora a linha de camisaria em linha. Tá. E todas elas explorando essa questão tanto do liso quanto da estampa, né? Nesse tecido. Vamos fazer isso aqui, Carol. Que é um tecido fresquinho, então não necessariamente tem até pessoas que não gostam. Olha aqui, ó, gente. Pô, da Carol. Pessoa que não gosta, por exemplo, de usar muito cavado. Enfim, o linho é um tecido bacana pra causa disso. Não, e o linho sempre fica chique, não é, Carol? Isso, ele fica ligado e fresco. Que bacana com esse short, essa bermudinha mais alongada e mais solta. Demais, não é? E pra finalizar as produções de hoje, uma par cá, que é uma peça essencial pra gente ter no nosso guarda-roupa, ainda mais agora pra esse período, não é, Carol? Isso, a meia estação, né? Que ela serve bem pra meia estação. Essa cor aqui tá ótima. E ela tem esse recorte. Olha que cor linda. Eu, particularmente, uso só ela. Eu uso ela como uma camisa, ela faz as vias de uma camisa. Fica lindo. Ela tem esse recorte com o desenhinho, então a gente pode colocar tanto ela com topazinho, ou às vezes só ela, ou até não corta vento na praia. É uma peça super versátil. Super usável, não é? E super estilosa, não é? Ah, com certeza. Então, assim, nós queremos convidá-los, pra quem não conhece ainda a Rigoto, conhecer a loja ali na 24 de outubro, número 1600, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, porque ali é uma loja direto de fábrica, gente. Então, além de a gente encontrar muitas opções, porque a Carol sempre é a primeira a receber as novidades da Rigoto, a gente também encontra um preço muito bom, uma alfaiataria impecável e muitas possibilidades dentro da alfaiataria. Quem já conhece, vai lá ver as novidades, porque chega novidade toda semana, e quem não conhece, tem que conhecer, porque além de preço ser bom, a condição também é maravilhosa, não é, Carol? Sim, a gente parcela todos os produtos da loja em até seis vezes, ou a gente tem também desconto à vista. É isso aí, esperamos todo mundo lá, não fica fora dessa.